Transcrição e Legendas Pedro Negri Filmei, tá filmando ainda meu amigo A parada de me machucar, mano Equipe da dor Depois vocês põem som Não, sabe do fim? Eu, 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 eu trago o aderzinho Não, deixa eu descer aí Deixa eu picar Eu errei, eu errei que eu pulei lá, não era pra ter pulado Mas fiquei com medo de bater de frente ali Aí eu já deitei pra sair a moto dali, né meu irmão? O importante é não machucar Machucou a mão? Não, tremei a deira Normal, todo mundo fica assim Massou, massou, massou Massou? 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 Massou no meu Onde se for é corta o anel, não pode soltar não Não, não muda a mão Aí, depois tem que pular, pular Tem que sair pra lá, rapaz Tem que sair devagar e sair pra lá pra cair na lama A mesma aquela, que tem que ter feito aquela do tipo de menino Igual a gente chegou aqui, a moto caiu a posição Não, mas eu pulei lá, fiz errado Viu? Então façam isso em casa Estádio A importância é não machucar, gente, quebrar a moto Nem temor, nada Para de tremer, mano Parar, pode parar agora? Pode Era pra ter parado onde eu caí